Porque nós recebemos a informação agora há pouco de que morreu hoje no Rio o cantor Anderson, vocalista do grupo de pagode Molejo. O Anderson, ele lutava contra um câncer desde 2022 e a banda publicou agora há pouco nas redes sociais que ele lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pela doença. Disse ainda que ele vai ser lembrado sempre pela família, pelos amigos e pelos fãs, por toda a sua genialidade, força e amor pelos palcos e pelo Molejo. Era filho de músicos, Anderson Leonardo aprendeu cedinho a tocar cavaquinho e percussão e a frente do Molejo fez muito sucesso a partir dos anos 1990 com músicas como Brincadeira de Criança, Dança da Vassoura e também Cilada. Nossos sentimentos aqui, portanto, para a família, para os amigos, ele que tinha 51 anos e a cobertura completa, todas as informações também, logo mais à noite no Jornal Nacional.